Título O menino que não gostava de ler Ao sair de casa, naquela manhã, Leopoldo sabia que não voltaria atrás. No dia anterior, tinha feito oito anos e os pais ofereceram-lhe dois livros, algo que se repetia desde que nascera. Ele queria mesmo ter recebido umas sapatilhas, mas quando desembrulhou os seus presentes, não aguentou mais e desatou a chorar, tal a raiva que sentia, refugiando-se no seu quarto. Fora um dia tristíssimo e Leopoldo sentiu-se muito infeliz. Adorava correr e sentir o ar bater-lhe na cara, mas só o podia fazer na aula de ginástica. Sonhava poder correr pelos campos ou pela beira-mar. Como os seus pais não gostavam de sair da cidade, todos os seus tempos livres eram passados em casa a ler. Leopoldo não tinha interesse para leitura e sempre que tentava fazê-lo, as letras começavam a misturar-se umas nas outras numa grande confusão de rabiscos pretos, sem qualquer significado, e sentia a cabeça andar à roda. No ano anterior, como as suas notas tinham descido, os pais levaram-no a um psicólogo, que lhe diagnosticou papirofobia e como tratamento aconselhou que não o deixassem ver televisão nem jogar videojogos. Leopoldo ficou buco e aberto. Via pouquíssima televisão e não tinha jogos. Daí em diante, os pais decidiram. A televisão foi embrulhada num saco preto e fechada com uma corrente e três cadeados. Na escola, os jogos de vídeo eram totalmente proibidos. E, finalmente, o pior de todos os castigos, tinha de ler todos os dias um bocado e, dia após dia, aumentar o número de páginas. Assim, os pais achavam que, antes do verão, estaria curado. Desde então, Leopoldo começara a sofrer de terrores noturnos. Tinha pesadelos com livros que se transformavam em monstros. Dormia muito mal. Acordava a gritar e lavado em suores. Na escola, já se notava. Andava com sono e chorava. Leopoldo não conseguia perceber a importância da leitura e os pais não entendiam o seu problema, insistindo sempre para que ele gostasse de ler. Assim, no dia seguinte ao seu aniversário, Leopoldo decide fugir de casa. Na sua mochila, apenas levava uma camisola, um pijama e uns bolinhos. Tal como todas as manhãs, despediu-se dos pais e, em vez de ir para a escola, entrou num autocarro saindo no fim da linha. Assim que chegou a uma grande praça, decidiu entrar num grande armazém que aí havia e dirigiu-se à secção de artigos desportivos. Leopoldo ficara encantado com tantas sapatilhas de formas e cores diferentes. Ao ser abordado pela empregada de loja, o menino resolveu ir para o parque que havia do outro lado da rua. Leopoldo chegou ao parque infantil e brincou, mas sem nada se divertir. Procurou um banco onde pudesse sentar-se a comer um dos seus bolinhos e acabou por encontrar um onde estava um senhor de muita idade, de bengala e óculos escuros, que lhe perguntou o que fazia ali. O menino aflito respondeu que a professora faltou porque estava doente e que por isso não fora à escola. Então, o senhor logo lhe disse que sempre que encontrava uma criança sozinha, achava que tinha fugido de casa porque ele próprio já o tinha feito. O cego contou-lhe a história da sua vida, as suas viagens, a forma como havia ficado cego e confessou que tinha pena de não ter conseguido terminar o livro O Vagabundo das Estrelas. Por gentileza, Leopoldo perguntou ao velho como era a história e o senhor relatou uma história fascinante e cheia de magia, mas ambos ficaram sem saber o final da mesma. O menino teve uma ideia. Dirigiram-se a uma libraria para comprar o livro e assim já podiam descobrir como terminava a aventura. Com o livro aberto, à sua frente, Leopoldo não conseguia ler e todas as letras negras se transformavam num aglomerado de formigas bêbadas. O cego impaciente perguntou se ele sabia ler e ele respondeu que sim, pois andava na terceira classe. A empregada da libraria ao ver Leopoldo aproximar e afastar o livro disse O seu netinho deve ter se esquecido dos óculos. Leopoldo respondeu dizendo que não usava óculos. Então, o senhor decidiu acompanhá-lo até casa e contar aos seus pais toda a história do dia até ao momento em que ele tentou ler e explicar que Leopoldo precisava de óculos. Os seus pais prometeram tratar do assunto e passados dois dias Leopoldo já tinha os seus óculos. Passou toda a noite a ler O Vagabundo das Estrelas. Finalmente, tinha descoberto não só a importância da leitura, mas também o prazer que ela proporciona. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.